Olá, estamos começando o nosso primeiro podcast da UEC Brasil, MissionCast. Meu nome é Suelen Oliveira e hoje teremos a participação de duas missionárias da UEC. A Elza Mouraria, pedagoga e também atua na área de ensino teológico há anos. Seja bem-vinda, Elza. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer imenso participar desse MissionCast e que vai trazer para nós vidas que inspiram. Isso para mim é sempre inspirador de verdade. É um prazer estar aqui. Sim, estamos aqui também com a Gabi Azevedo, estudante de psicanálise e teologia, missionária rumo ao norte da África. Seja bem-vinda, Gabi. Muito obrigada. Eu que agradeço também esse convite da UEC Brasil. Para mim é um prazer poder compartilhar sobre a vida do estudante. E eu acredito que vai ser um momento muito edificante para as nossas vidas. Com certeza. Hoje nós vamos falar sobre a vida de pessoas que inspiram, assim como a Elza já falou e a Gabi também, no contexto missionário. Missionário. Conversaremos aqui sobre a vida de Charles Thomas Studdy, ou Citi, para ficar mais fácil. Um ex-famoso jogador de críquete que largou tudo e foi servir ao Senhor. A vida dele tem muito a ver conosco, uma vez que ele foi o fundador da UEC. Baseados no livro Recuar Jamais é que vamos bater esse papo. Muito bem. O livro nos conta que Studdy nasceu na Inglaterra em uma família abastada. Seu pai, Edward Studdy, construiu riquezas na Índia e largou o Turf, corrida de cavalos, pela Bíblia. Se tornou um cristão fiel e sonhava que seus filhos também se convertessem. Influenciado pelo evangelista Mood e outro missionário que se hospedava em sua casa, Citi e seus irmãos decidiram entregar seus corações a Jesus. Citi era famoso pelo críquete e herdeiro de uma grande riqueza. Mas depois que ele se converte, ele decide largar tudo e responder sim ao chamado do Senhor para a China. Se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu fizer será grande demais para ele. Teremos aí algumas frases, como vocês ouviram, frases do livro, que nós achamos muito importante que vocês vivenciassem esse momento com a gente. Então, Gabi, a primeira pergunta eu vou fazer para você. Nós falamos aí sobre Studdy, que deixou aí tudo por amor a Jesus. Você que também é jovem, como você vê essa entrega de Citi ou de um vocacionado no Senhor, largando tudo? Qual é a sua visão sobre isso? Olha, a minha visão sobre isso e ao ler o livro foi ter a consciência, a convicção de que Studdy, ele abriu mão de tudo que ele tinha conseguido obter na vida dele até aquele exato momento para algo maior, que é o reino. E Studdy, ele não fazia ideia do quanto isso iria frutificar, esse abrir de mão dele iria frutificar no reino. E, de fato, isso aconteceu. Studdy não viu, mas nós estamos vendo isso. É. Então, eu gostaria de incentivar você, ouvinte, que está acompanhando esse podcast, a ter essa consciência de que seu abrir de mão é necessário para o frutificar do reino. Amém. É a total dependência de Deus e não daquilo que você tem, não daquilo que você conseguiu adquirir até esse momento na sua vida. E isso é algo muito precioso, que nós, como missionários, precisamos ter essa consciência. E vale a pena, Gabi? Com certeza, vale a pena. Com certeza. Eu também acredito. Aí, na vida dele, né, nós percebemos pelo livro, o livro nos mostra que, de primeira, ele decide ir para a China como missionário, mas ele não tem exatamente o apoio de todos e, principalmente, o apoio da mãe dele. Elza, você que é mãe, vou voltar essa pergunta para você. Como que você vê essa questão aí das mães que têm dificuldade de abrir mão dos filhos para a obra missionária? É, na realidade, as mães sempre levam a fama, né, por serem mulheres, serem, assim, mais sentimentais. Mas, na realidade, os pais também, eu acredito que, principalmente, quando eles enviam as filhas, eles devem ter algum tipo de sensibilidade maior, né, não que com os filhos não tenham, mas o coração dos pais funciona mais ou menos assim. Nós queremos ver os nossos filhos prósperos e felizes. Esse é o sonho de todo pai, de toda mãe. E, quando a gente pensa isso, o parâmetro que nós usamos, geralmente, é o parâmetro que a gente vê aí. O que é? Vai estudar numa boa escola, vai conseguir o emprego dos sonhos. Pra quê? Pra poder viajar de férias, frequentar bons restaurantes, ter uma casa própria, tirar fotos bonitas nos lugares que visitar pra poder postar nas redes sociais. É mais ou menos assim que é o parâmetro do mundo mesmo, né? O problema é justamente esse. A gente acaba comparando os nossos filhos com outros da mesma idade e a gente quer que eles estejam mais ou menos no mesmo patamar. Só que esse é um parâmetro de uma sociedade capitalista. Quando nós voltamos os nossos olhos pra palavra de Deus, que é o parâmetro que nós devemos usar como cristãos, a gente vê que é totalmente diferente aquilo que Deus quer. O parâmetro de pais que amam ao Senhor Jesus e amam seus filhos, o desejo deles é de fato que os filhos tenham um profundo amor pelo Senhor, que queiram de fato dedicar suas vidas ao Senhor e que Jesus seja o centro da vida deles. Esse é o parâmetro bíblico. Então, pra que um pai e uma mãe solte as rédeas pra que o seu filho vá pra um campo missionário, ele precisa de fato ter a mente de Cristo nesse sentido. Precisa entender a superioridade da obra de Deus acima de qualquer outra função nesse mundo. Se o Senhor chamou, Ele é poderoso pra fazer o restante. Daí, o que a gente pensa é que o melhor lugar pra um filho nosso, quando nós usamos o parâmetro bíblico como base, é que eles estejam, se é pra estar numa grande empresa trabalhando, que seja, ou se é pra estar no campo missionário, que seja, se é pra estar numa fornalha de fogo ardente, que seja, se é pra estar na cova de leões, que seja, contanto que eles estejam no centro da vontade de Deus. É assim que pais devem pensar. Amém, amém, isso mesmo. Então, o livro vai discorrendo aí a história, e então, ele vai pra China. Lá ele trabalha arduamente, e foi lá também que ele encontrou a Priscila. Quem é a Priscila? A mulher que mais tarde se torna sua esposa. O livro é recheado de cartas lindas de declarações dele pra Priscila. Eu a amo por seu amor por Jesus. Eu a amo pelo seu zelo por ele. Eu a amo por sua fé nele. Eu a amo pelo seu amor pelas almas. Eu a amo por me amar. Eu a amo por você ser quem você é. Eu a amo para sempre e sempre. Eles se casam na China e, após a cerimônia, fazem uma linda promessa, um para o outro e também para Deus. Nós nunca impediremos um ao outro de servir-te, Senhor. Ali na China, eles também têm as suas quatro filhas. Gabi, vou voltar outra pergunta pra você. Você que está aí pra se casar, a gente olhando o livro, a gente vê que ele é cheio de partes românticas, de um missionário até romântico, né? Não surpreende, Aline City. O que você viu ali dos dois? Teve alguma coisa ali que te chamou a atenção, que te inspirou, talvez? Sua, eu também sou bem romântica. E ao ler, eu confesso que essas partes chamaram, sim, a atenção. Mas três pontos em específico, talvez não tão romantizados, bem mais racionais, eles me chamaram a atenção de uma forma especial. O primeiro ponto é que City, ele olha pra Priscila e ele não vê apenas a beleza dela. Até porque, a primeiro momento, ele vê uma pessoa fraquinha, uma pessoa doente. Que talvez ele poderia até questionar o que ela está fazendo aqui. Mas o amor que ele sente por ela é algo fortificado a partir do momento quando ele consegue ver Jesus na vida de Priscila. Priscila, ela era uma mulher que ela conseguia transmitir Jesus na atitude dela, na fala dela. Ah, gente, eu me apaixonei por Priscila. Essa mulher é surpreendente. Incrível, incrível. O segundo ponto é que eles, dentro do relacionamento deles, não existia uma competição. Eles conseguiam cada um encontrar o seu lugar e nenhum atropelava o outro. Enquanto City era muito bom em relação à plantação, Priscila era muito boa com a administração. Então, eles, dentro do relacionamento, eles não viviam essa competição, esse fardo de concorrência entre eles. Não, isso é saudável para o relacionamento entender a qualidade de cada um e cada um ficar ali de forma tranquila. E o terceiro ponto é que o que eles decidem no começo do relacionamento, eles levam isso até o final. Verdade. Então, isso me surpreendeu muito. Muito. É difícil, né? É uma frase difícil. Eu nunca vou te impedir. E, de fato, ela não voltou atrás nem ele, né? Gente, eu nunca soube de nenhum outro casal que tivesse feito um compromisso desse diante de Deus. A gente vê que é um caso único, né? Sim. E é um caso muito lindo, né? Devem ter casais, né? Mas é muito, muito raro. É uma coisa muito rara. E quem sabe foi único mesmo. É, e dá certo, né? Como deu certo. E dá certo, exatamente. Agora, ele fez a melhor escolha nesse sentido, como você estava falando sobre a questão da beleza, né? Porque a beleza passa, né? Com os anos, a beleza passa. Mas aquilo que a gente tem dentro da gente, com os anos, melhora. Sim. Então, ele acabou pegando a melhor parte da Priscila, que foi justamente o que ele precisava mais tarde, que era essa parte boa de dentro dela, que é Jesus, que é essas capacitações que ela tinha e que ela colocou tudo a serviço do reino e que facilitou de uma forma extraordinária a ampliação do ministério que Deus colocou na mão deles. A mulher que tem meu Senhor será louvada. Até hoje. Até 2020. Amém, Jesus! Quero ser! Então, gente, tempos mais tarde, eles vão para a Índia e lá estando e tem o prazer de batizar suas quatro filhas em uma piscina que ele manda fazer em seu jardim. E eles, elas ali, na verdade, se comprometem a seguir os passos dos pais. Que lindo, né? Imagina que prazer batizar suas quatro filhas. Elza, você que tem duas filhas lindas, vou voltar essa pergunta pra você. O que você vê ali na vida de Stud que serviu como exemplo Stud e Priscila, né? Claro. Que serviu como exemplo para suas filhas pra que elas não se revoltassem contra Deus mesmo vivendo momentos desafiadores? É, na realidade, esse ponto do ministério está muito na mão dos pais, né? Eu diria que as duas palavras de ordem aí são sabedoria e prudência. Por quê? Porque a gente tem que entender que quando Deus chama as pessoas para o ministério e elas têm famílias, têm filhos, né? São casadas. A gente tem que entender que Deus chama o esposo, chama a esposa, chama os filhos, não importa a idade deles, mesmo se estiver ainda gerando na barriga, já tem ali, já faz parte do projeto de Deus. Sim. O projeto, na realidade, não deve ser entendido como sendo só para o casal. é para a família. E feliz é o casal que entende isso e que inclui os filhos nesse projeto, de uma forma mais direta ou não, mas que os filhos façam parte desse projeto. E durante esse percurso aí, é importante que os pais saibam como administrar o ministério missionário, né? No campo missionário, entendendo assim, que nem tudo deve ser falado na frente dos filhos. Há realidades do campo missionário que realmente os filhos precisam participar porque isso é história na vida deles, né? Da fidelidade de Deus, das lutas e superações e etc. Mas existem coisas que os filhos não precisam saber, que são coisas que talvez não façam parte da vida deles no futuro e que às vezes os pais são tão abertos que eles acabam abrindo feridas no coração dos filhos e que geram revoltas, sementes que são contrárias àquilo que Deus gostaria para a vida deles. Então eu acho que a prudência e a sabedoria no compartilhar a vida e os problemas que envolvem a vida missionária são muito importantes, né? Para que o filho possa crescer sabendo que sim, há problemas, há dificuldades, há lutas, o inimigo é sujo mesmo, mas que ele entenda que na obra de Deus essas coisas fazem parte. Agora, picuinhas, coisas que às vezes não edificam nem os adultos, nem contar para um outro adulto vale a pena, quanto mais a gente compartilhar isso com os nossos filhos. Isso para mim é dar um tiro no pé se você quer que os filhos não cresçam revoltados, né? Então uma coisa que eu acho importante e que eu acho que na vida do Charles Studd e da Priscila era bem visível é que as filhas faziam parte do projeto. O negócio é incluir mesmo, é você é o nosso missionariozinho, né? Todos nós fomos chamados pelo Senhor para estar aqui e você faz parte desse projeto. Eu acho que isso alegra. Toda criança é participativa, né? A criança quer participar, ela quer saber que quando ela chegar lá no céu o galardão do papai e da mamãe vai ser dela também. Ela faz parte do todo. Eu acho isso extremamente saudável. E ademais, quando forem adultos, sejam missionários de carreira ou não, né? Pode ser que não sejam, mas eles terão assim histórias incríveis para contar de como Deus deu vitórias, de como o Senhor cuidou, de como o Senhor velou, de como a presença de Deus era visível no ministério dos pais, na vida deles, a fidelidade, né? Diante das privações e por aí vai. Sempre filhos de missionários fiéis, tem boas histórias para contar e não são revoltados. Eu acho que essa responsabilidade está na mão dos pais. Sim, sim. E é muito importante também a gente perceber que quando são crianças, eles são crianças, né? Eles podem viver como crianças, né? E não colocarmos aquela responsabilidade que ele tem que... Se ele está com um amiguinho, ele tem que estar pregando a palavra o tempo todo para o amiguinho porque a criança aprende brincando. Então, se você ensina algo da Bíblia, com certeza ele vai transparecer isso no meio da brincadeira. Não precisa daquela pressão, né? E uma coisa que eu acho interessante e eu imagino que tinha nessa família é tempo em família. Tempo com os filhos porque você se gasta, você leva o Evangelho, mas tem uma parte do livro que está e fala do que me adianta ganhar o mundo todo, né? E perder a minha alma. E eu vou estender o que adianta você ganhar o mundo todo e você perder a sua família, os seus filhos, né? Eles ficarem lá soltos, sem ninguém para cuidar, sem ninguém em quem eles possam se apoiar, né? Acho que os filhos vão pegando gosto pelo Ministério dos Pais, né? Se os pais forem... Quando é saudável, né? Exato, se não for uma coisa traumática, né? Sim, sim. Infelizmente, o que a gente pode ver em muitos casos são pessoas que acabam, pais que acabam se doando demais para os ministérios e acabam não tendo esse tempo saudável. Falta de sabedoria. Exato. Com a família. E daí o filho, em vez de ver Deus como alguém que realmente é tudo para ele, vê Deus como alguém que tirou meu pai, tirou minha mãe. Exato. É uma coisa... E aí não tem como crescer saudável, né? Exato. Ele acaba crescendo magoado e a última coisa que ele quer ver na frente dele é um campo missionário. Que, graças a Deus, não foi o que aconteceu com as filhas de Studdy. Graças a Deus. Canibais querem missionários? Por que o Senhor não envia missionários para lá? Por que você não vai, Studdy? Os médicos não me deixam ir, Senhor. Não sou eu o médico dos médicos? Não posso eu permitir que você viva e permaneça lá? Studdy volta à Inglaterra, ele volta para a Inglaterra e já com 50 anos ele vê essa propaganda que nós ouvimos sobre a África. Canibais querem missionários. De início, ele tem uma justificativa para não ir. Mas Deus o encoraja a ir. Ele não teve, novamente, o apoio dos médicos nem da junta de missionários. Mas, mesmo assim, ele permaneceu firme e foi. Sem as filhas e sem Priscila. Chegando lá, apesar das dificuldades que ele encontrou, ele achou graça aos olhos dos africanos, dos canibais e muitos se converteram para a glória de Deus. Eu só vou voltar essa pergunta para você aí, que já é casada também. Sobre essa questão de eles estarem separados, como que você vê isso? Essa questão de estar um longe do outro. E, continuando aí nessa pergunta, eu também quero te perguntar se hoje, na UEC, é comum isso acontecer, um casal ou uma família ficar separada? Nós podemos considerar essa resposta sobre dois aspectos. Ou essa questão, né, é sobre dois aspectos. O primeiro aspecto, já foi mencionado aqui, é o aspecto de cunho espiritual. Gente, os dois fizeram um combinado, um voto diante de Deus no dia do casamento, vocês já mencionaram isso, que eles não iriam atrapalhar um ao outro de servir ao Senhor. Então, esse é um acordo, assim, que a gente não tem o que questionar. Porque aquilo que é feito entre marido e mulher já não se questiona. Entre marido, mulher e Deus, eu acho que a gente não deve questionar mesmo. Então, se eles resolveram que eles não iriam atrapalhar um ao outro e ficaram bem com essa situação, nós não podemos opinar e dizer concordo ou não concordo, como várias coisas que acontecem entre um casal. Então, eu diria que a de cunho espiritual foi um tratado deles. O outro aspecto seria o aspecto histórico, porque esse momento da separação, né, entre aspas, deles, aconteceu num período entre guerras. a primeira guerra mundial que foi de 1914 a 1918 e a segunda guerra mundial que começou em 1939. Nesse período, aconteceu uma coisa muito interessante que até o jornal The Guardian diz que os homens deixaram de ser super-heróis e as mulheres assumiram esse papel. Por quê? Porque os homens, em sua maioria, foram convocados para a guerra, né, tinham outros tipos de atividades para o governo e as mulheres, então, foram às ruas, no sentido assim, saíram daquela condição de dona de casa, de mãe, e foram atrás de sobreviver mesmo, de trabalhar e cuidar dos filhos e cuidar de tudo de uma vez. Eu acho que gerou essa mulher que nós temos hoje, né, mil e uma utilidades, mil e uma tarefas. Às vezes até estressada. Exatamente. Eu acho que até exagerou um pouco. É. Mas na realidade, na época, era uma necessidade. Então, o período que a Priscila viveu com as quatro filhas, cuidando daquela, da missão deles, né, da missão evangelística, enquanto o marido estava na África, ela não era a única mulher nessa situação, com quatro filhas, sozinha, cuidando de alguma coisa particular. Muitas mulheres, na época, estavam atravessando o mesmo período. Então, cristo-ocidentemente, aconteceu na mesma época, né, de modo que sim, eu acredito que ela não foi criticada, não foi questionada, porque era uma coisa que era comum na época. Então, esses dois aspectos, eu acho que nós devemos considerar, inclusive ela era responsável pela parte missionária de vários outros lugares, não era só na África, né? Ela administrava muito bem junto com as filhas, mais tarde as filhas passaram também a dirigir a própria missão, então a gente vê que foram cinco mulheres valorosas, cuidando da obra de Deus de uma forma muito especial. Agora, hoje em dia, na UEC, nós sabemos que os dois são considerados um, uma unidade, né, e significa que são inseparáveis. Então, de acordo mesmo com aquilo que nós lemos na Bíblia, marido e mulher não se separam, devem estar juntos em todas as suas atividades, e é assim que a UEC procede hoje com os casais. Os dois são considerados uma unidade. Então, agora, não devemos nunca, como eu disse, comparar com o Charles, a Priscila e os casais atuais da UEC, porque eles foram únicos. Em cento e quanto? Cento e sete anos de UEC, eles foram os únicos. E numa época, como eu disse, historicamente, compatível com tudo que estava acontecendo. Sim, sim. Citi era um homem de pulso firme, né, gente? Nós podemos ver aí na história dele que ele era um homem de pulso firme, sim, e que era bem recorrente ali naquela época também, com temperamento um tanto quanto forte, embora, às vezes, houvesse recebido cartas e pedido pra ele voltar pra Inglaterra pra se cuidar, como foi o caso do tratamento dentário, nós vimos ali uma história linda que Deus faz um milagre ali, envia um dentista pra ele mesmo. Lá na África. Na África, no ato de fé, ele tinha realmente convicção de que Deus o queria exatamente ali na África, nada o estremecia, que também era próprio às vezes ali, né, eu acredito que ele foi ali discípulo de Mood, que também seguia ali a mesma ideia e eram pessoas realmente desbravadoras, né? Gabi, vou fazer essa pergunta pra você. Gente, porque a gente tem uma estudante de psicanálise aqui, né? não precisa analisar ele, não, mas o que que você veio dessa questão quando você lia ali e via que era um homem tipo, firme, no final do livro ali já era um senhorzinho que não levava desaforo pra casa, temoso, temoso, e tinha a palavra dele pronto. Olha, Suelen, confesso que quando eu estava lendo o livro, eu batia vários papos com Deus e falava Deus na psicanálise, por que Study falou isso, por que que ele fez isso e por que que nesse momento já quis dizer a respeito da saúde dele, da integridade, que também afeta de uma certa forma o ministério, por que ele não retrocedeu, por que ele não voltou por um tempo. Tive várias conversas com Deus a respeito disso e confesso que em muitas das partes onde mostra esse temperamento um pouco mais forte disso que Study, eu pensava com aqui uma análise um pouco mais julgadora e eu pensava nossa, que cabeçadura, que brilhoso, não acredito, com todo respeito, lógico, mas eu pensava, confesso que eu pensava. Mas, após um tempo conversando com algumas pessoas e vendo um pouco mais esse perfil de Study, acontece que o perfil dele é um perfil diferente, mas é um perfil natural, as pessoas, elas são diferentes, né? Mas, eu confesso que ao ler eu ficava assim. Você ficou brava com ele? Eu fiquei um pouco brava com ele, principalmente quando chegou no último capítulo e eu esperava muito que ele fizesse esse acordo de novo com o Genro e resolvesse a situação entre eles e quando ele morreu sem fazer isso e soltar o meu perdão porque eu acho que na nossa cabeça, assim, vamos pensar de forma cristã, existem vários padrões a ser em ser especialmente quando a gente diz sobre um missionário, sobre um plantador, então existe todo um... Como que eu posso dizer isso? Um romantismo. Todo um romantismo. Uma ilusão. Que a pessoa tem que ser perfeita, mas Study ele tava passando por processos assim como a gente, então eu assumo que quando eu li eu vi sim com olhos de julgadores, mas hoje entendo que Study ele tava passando por um processo natural do ser um, e que sim ele tinha uma característica diferente, mas não era uma característica errada, era uma característica que Deus precisava daquela característica dele. É, a gente vê também que era um homem que sentia muitas dores, porque ele adoeceu várias vezes. No fim, o livro já conta que ele tava à base de morfina. Pensa, ele já não tinha um gênio tão tranquilo. Imagina sentindo dor, talvez a paciência ia lhe faltar muito mais, né? Elza, nós vemos que esse tipo de personalidade esse tipo de temperamento forte é visto muito em líderes desbravadores, assim como foi Study. O que você tem a dizer sobre isso? Tem algum outro que você conhece que também foi assim, que você gostaria de deixar aí pra gente, ou você acha que não tinha necessidade de ser assim? Eu acho que as pessoas realmente, como a Gabi falou, as pessoas são diferentes, mas todas elas são necessárias. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, até que eu vim fazer o programa de orientação ao candidato, que é o ECTEM, POC, que a UEC tem pra que nós nos tornemos missionários efetivos. E eu estava fazendo esse treinamento e durante o treinamento a gente faz alguns testes de temperamento e tal. E uma coisa que eu aprendi nesse período foi assim, que pra uma equipe ser eficiente no desempenho do trabalho, a equipe tem que ser composta de pessoas diferentes. E a UEC tem essa característica, a UEC trabalha só em equipe e as equipes são multiculturais, ou seja, as pessoas são muito diferentes, não apenas culturalmente, mas também as suas personalidades. Então, eu me lembro até de um curso que eu fiz há muitos anos atrás com o Ronaldo Lidoro e ele trouxe um caso que me chamou atenção, ficou no meu coração, que foi de um casal de missionários que foi ser missionário em determinado lugar e ele era muito pastor, pastorzão, e ela era uma excelente discipuladora. E eles ficaram algum tempo no campo e não conseguiram nada, nenhum sucesso no trabalho. Então, eles passaram o problema pra igreja enviadora e a igreja pensou, pensou, pensou e resolveram fazer uma última tentativa. Mandaram uma moça solteira pra estar com eles, pra trabalhar com eles e essa moça ela era uma excelente evangelista. E aí, quando a moça chegou lá, aí, a raia que estava completa. Ela pescava o peixe, né? A a a discipuladora, a esposa do pastor, tratava, limpava e o pastor cuidava, né? Então, foi um trabalho assim, perfeito e em pouco tempo a igreja teve uma reação assim de 100%, 100%. Então, a gente começa a perceber o quê? Que todas as pessoas de alguma forma elas são necessárias. Aquelas mais compenetradas, mais calmas, que pensam idealizam, planejam e aquelas mais ousadas que vão e fazem, né? E outras, assim, como se testa de que Deus precisava de uma pessoa com o perfil dele lá no coração da África. uma pessoa muito sensível não ia aguentar a dor de dente, a asma terrível que ele sentia, ela não ia ter gás, ela não ia ter pulso para enfrentar os canibais. Então, existe uma personalidade, claro que eu sei que o Senhor atua nisso, mas Deus também atua através da nossa personalidade. É muito legal a gente ver que a gente se converte, mas o Senhor não muda a nossa personalidade. Ele faz com que o Espírito trabalhe nas partes negativas e as partes positivas apareçam mais. Mas ele não muda. Ele mostra para a gente como que a gente pode mostrar o nosso lado positivo. Legal. Então, eu acho importante a gente ver o apóstolo Paulo, por exemplo. Na minha opinião, ele era um cara ruim. Ruim. Eu acho que o mesmo pensamento, Gabi, que você teve do City Study, eu tenho do apóstolo Paulo. Palavras firmes. Né? Aquele cara, assim, positivo e tal. Mas eu acho que essa é uma característica do apóstolo. se fosse para dar um título para City Study, eu daria de apóstolo. Porque é o cara desbravador. A palavra missionário não existe na Bíblia. Então, para mim, o missionário dentro da Bíblia é o apóstolo. É a pessoa que chega, que faz. Que capina. Que capina. Que, entendeu? Que pega o grosso para depois vir os mais delicadinhos e plantarem a igreja e fazerem os negócios mais bonitinhos. Mas a obra de Deus, ela é linda justamente por causa disso. Tem lugar para todo mundo na sua diversidade que forma o todo e a obra de Deus tem avançado ao longo de milênios através de pessoas como City Study e como outros mais delicadinhos. Para cuidar. Muito bom, muito bom. Estamos chegando aí no fim do livro e bem nesse finzinho nós vemos também o fim do Ministério Terreno de Study, né? Priscila já havia falecido e antes de Study falecer ele deixa algo escrito. Conforme acredito, agora estou à beira da minha partida deste mundo. Mas tem algumas coisas pelas quais me alegro. Deus ter me chamado para a China e eu ter ido mesmo diante das ferrenhas oposições de todos aqueles que eu tanto amava. Eu ter servido com alegria tal como Cristo falou para aquele jovem rico fazer. Eu ter aberto mão de minha vida deliberadamente diante do chamado de Deus quando eu estava sozinho. Em 1910 a bordo do navio a vapor de linha regular para este trabalho o qual daquele momento em diante não seria apenas para o Sudão mas para todo mundo não evangelizado. Agora só o que me alegra é que quando Deus me deu um trabalho para fazer eu não me recusei a fazê-lo. Hoje vemos os frutos de toda a entrega de Study e nós somos parte disso, né gente? Sim. Vocês se consideram parte disso? Sim. Então foi até o fim, né? Combateu ali o bom combate e nós sabemos que a igreja não acabou, né? Aquela igreja ali onde ele foi plantado onde ele começou ali na África não acabou. Elza, você que é uma enciclopédia ambulante conta para nós aí como que está essa igreja hoje tem notícias de como estão os irmãos se ela cresceu se ela não cresceu morreu eu sei que ela não morreu. Antes de responder a sua pergunta eu acho que a gente precisa considerar que City Study deu a vida dele foi como também uma semente que morreu ele renunciou a si mesmo em prol de uma obra que hoje hoje 2020 quase 2021 nós olhamos para trás e vemos muitos frutos nós temos quase 2 mil missionários ao redor de todo o mundo falando de Jesus só a partir da UEC que foi fundada pelo City Study então a gente vê ampliou e só do Brasil tem quase 150 missionários ao redor do mundo então os frutos da vida dele e da Priscila que obviamente ele não teria conseguido sem ela a gente sabe disso que ela foi muito eficiente naquilo que ela fez em prol do ministério o fruto do trabalho dele está aí gente até hoje nós que estamos aqui hoje somos fruto disso porque nós somos missionários da UEC e somos resultado disso afinal então pra mim é uma honra poder fazer parte dessa história de alguma forma e o pessoal do Congo também hoje República Democrática do Congo existe lá uma igreja muito forte e a igreja do Congo ela surgiu praticamente junto com a UEC tanto que na comemoração do centenário em 2013 o diretor então diretor da UEC ele falou assim que a UEC e a igreja do Congo são gêmeas porque nascerão no mesmo dia e foi uma comemoração tem um vídeo gente deles maravilhoso onde o povo assim destila alegria pela tela você vê a alegria do povo não é? a Gabi já assistiu é emocionante você vê a alegria do povo em comemorar os 100 anos inclusive aparece até o túmulo do City Study lá no vídeo e a alegria não é momento de tristeza de lamentação mas de louvar ao Senhor porque muitos e muitos frutos foram dados a partir da vida do City Study então a igreja atual ela está aí com em torno de 20 distritos ela tem quase 3 mil congregações isso na República Democrática do Congo a igreja do Congo e em torno de 150 mil membros e Congo é considerado um país cristão é claro que tem muitos católicos lá que surgiram depois disso mas eu acho em termos de África é uma bênção você ter um país onde as pessoas acreditam em Deus não são voltadas do animismo ou alguma outra coisa do tipo o canibalismo bem lembrado que originalmente eles eram quando o Stand chegou lá mas tudo isso caiu por terra e hoje eles tem noção de quem é Deus tem noção de quem é Jesus Cristo a igreja é uma igreja muito forte inclusive no projeto de 100 anos da UEC eles foram até lá fizeram o culto de comemoração dos 100 anos e a UEC distribuiu 100 bicicletas e bíblias voltando ao início para 100 congregações então foi assim uma festa muito linda você pode procurar esse vídeo que tem eu acredito que esteja na página da UEC da UEC Brasil e que é muito edificante você ver você dar glória a Deus assim de ver o que é que foi que Deus fez naquele lugar tantos anos depois nossa glória a Deus uau né gente é uma história realmente marcante confesso para vocês que eu terminei o livro chorando quando eu fui lendo a história dele e até sobre o que a gente falou depois o que o próprio genro dele fala o genro dele ele não tem como todo mundo via a essência dele tanto é que o povo africano chamava ele de acho que é buana buama que é pai eles chamavam ele de pai é muito bom você que está nos ouvindo aí nós convidamos você ouvinte a ler este livro recuar jamais lá tem os detalhes dessa linda história mais detalhes né e meninas muito obrigada obrigada por terem participado é um prazer estar com vocês aqui obrigada por cada consideração que vocês deram viu e obrigada a você ouvinte que esteve aí conosco até o próximo mission cast sigam-nos em em nossas redes sociais né no instagram arroba oecbrasil underline amém no youtube oecbrasil amém e no site www.uecbrasilamen.com esse podcast vai para o youtube e também para as plataformas de podcast muito obrigada mais uma vez um abraço fiquem com deus e até a próxima e até a próxima Obrigado.